Tomou o peão, é muito interessante essa jogada na verdade, né? Temos que nos despir de preconceitos, porque você normalmente não toma esse peão, até porque o preto joga C5, o que que seu bispo tá fazendo aí? Fala pessoal, cá estou novamente, no vídeo de hoje quero fazer uma homenagem para ele, Magnus Carlsen, que está nos deixando, simplesmente isso, tá? Ele está nos deixando como campeão mundial, se aproxima o match entre Nepomiati e Jim Liren e cada vez mais chega aquele momento que teremos que chamar Magnus Carlsen, não mais de campeão mundial, simplesmente isso. E para homenageá-lo, vou mostrar uma partida que ele jogou, quando o Kai esteve em 2014, na festa da uva, e nessa partida ele enfrentou ninguém menos que o nosso grande mestre Filipe Eldebs. Foi uma partida, olha, muito bem jogada por ambos os enxadristas e que ilustra muito bem as qualidades dos dois, sobretudo a do Carlsen, que é um jogador muito técnico e quando esteve por aqui ele estava com um rate humilde, apenas 2.881, simplesmente isso. Bom, antes de mostrar as análises, já aproveita, deixa o seu like maroto, afinal, partida do Carlsen com o Eldebs, se isso não merece um like adiantado, eu não sei o que merece, não é verdade? Se não vejamos, mandou aqui, é 4, o Magnus e o Eldebs C5, e o Carlsen ele gosta, ele joga qualquer coisa, essa é uma outra característica do xadrez dele, pode jogar qualquer variante de abertura, mas ele é um especialista também nessas linhas anti-siciliânicas, digamos assim. O Eldebs jogou com D5, uma forma bastante sólida de jogar, e tomou com o peão, e veio D4, e nós rapidamente teremos, sabe o quê? O famoso, o querido, né? Peão, dama, isolado. Aqui, ó, cá está ele, o nosso amigo, peão, dama, isolado, que é esse rapazinho aqui, certo? Que fica aí um tanto solitário, porém, ele cumpre a sua função social, de deixar as peças mais soltas, certo? Sacrificando até mesmo a sua própria integridade física, porque ele se torna um alvo de ataque, e também garante uma casa suculenta para um cavalo, já que o cavalo não pode ser atacado por nenhum peão adjacente. Bom, rocou, jogou um H3, sempre útil para evitar problemas com o Bispo vindo para G4, desenvolveu o Bispo E3, também evita cavalo G4, Torre E8, natural também, Torre E1, outro lance natural, Bispo F8, ok, tem alternativas, entendeu? Ele poderia jogar Bispo D7, né? Mas, todos os lances aqui são bons, aliás, a precisão foi altíssima dos dois jogadores, no final eu vou dar uma espiadinha aqui, certo? Jogou C3, é um lance interessante, cavalo C3 seria uma opção para tentar um ataque mais direto no peão de D, mas eu acho que o Eldebs poderia voltar com o Bispo, mudando a característica do jogo agora, né? Muito possivelmente ele vai tomar esse Pocotó, e nós teremos agora o branco com o par de Bispo, mas as brancas com o peão dobrado, enfim, muda a característica do jogo, tá? Por essa razão o Magnus joga com C3 mesmo, o Eldebs desenvolve, olha só, aquele xadrez que a gente conhece do nosso grande mestre técnico, raramente ele comete erros, especialmente de estratégia, olha, a última vez que o Eldebs cometeu um erro posicional, deve ter sido, sei lá, quando tinha 8 anos de idade, olha lá, né? Jogou esse cavalo F1 aqui, é um acaso um tanto estranho, mas o cavalo, né? A gente vai ver que o Carlsen tinha algumas intenções aqui. Primeiro, acho que a primeira intenção dele é jogar Bispo G5 e o cavalo é 3, né? Então por esse motivo o Eldebs joga o sólido H6, excelente lance profilático evitando isso, e agora o Carlsen faz aqui, mostra por que que ele, né? Para muitos é o melhor de todos os tempos, porque ele toma em C6, e aí ele faz um lance aqui, que é a primeira escolha do computador, né? Muitas vezes o Carlsen faz a primeira escolha do computador, natural, mas olha, eu, mil vidas tivesse, e nenhuma das mil jogaria esse lance. Eu tentaria jogar um lance como C4, que é temático, tomar o cavalo e jogar C4 depois, né? Como na famosa partida Quer Escapar Blanca? Avro 1938, Se você não conhece, pare tudo que está fazendo e vá ver essa partida, certo? Bispo D4 também me parece natural, não tem muita coisa, para ser sincero, mas ele tomou o peão, é muito interessante essa jogada, na verdade, né? Temos que nos despir de preconceitos, porque você normalmente não toma esse peão, até porque o preto joga C5, o que que seu bispo está fazendo aí? Mas a ideia dele é, ele troca primeiro aqui, e agora ele joga B4, certo? Devolve o peão, mas liberta esse jovem, e agora continua aqui, a mesma temática da partida, só que agora ele tem um peão passado aqui, em A, né? Mas eu, realmente, é difícil esse lance aí, para você fazer. Bom, mandou essa jogada aí, agora o cavalo é 3, e veio aqui, bispo C5, para trocar os bispos, tomou, torre, toma. E aí, o que que o branco tem aqui? O branco tem vantagem, olha, sabe aquela micro, mínima, levíssima vantagem? É isso que o branco tem, porque o peão é isolado, porém, é passado, o peão das brancas aqui, está passado e distante, mas está, né? Bem longe também, também pode ser alvo de ataque. Então, objetivamente, a posição está igualada, porém, todas as posições são igualadas, mas algumas são mais igualadas que outras, já disse, um famoso escritor. Jogou o Dama D4 aqui, certo? É, mais uma vez, se aproveitando da casa, à frente do peão isolado, que é uma casa convidativa, para as peças, né? Mandou aqui, é, não, peraí, na verdade, na verdade mesmo, é, é, tudo bem, jogou o D4 aqui, torre a 5, pensei que eu tinha, né, inventado os lances, mas estamos corretos, torre a 5, mandou, torre e 1, tirou aqui, é, jogou o Bispo D7, ele nem, por exemplo, o Eldebs, tá, não tá entrando em complicações aqui, ele poderia tomar, é, provavelmente, ele tinha receio dessa linha aqui, imagina, se Cavalo tomar D5, agora você perde, porque Dama tomar D5, se Dama tomar D5, foi também o Cheque Intermezzo, e depois toma 1 aqui, mas, é, é, ele poderia jogar Bispo D7, até uma posição que nós vamos ver depois, mas não, né, não, é confusão demais isso aqui, ele não, ele jogou Bispo D7 direto, Torre E2, mandou o Magneto, é, se Cavalo tomar D5, as pretas tem, é, por exemplo, Bispo E6, aproveitando a cravada, e que o outro cavalo toma F6, Dama toma, Dama toma, Pião toma, e você não tem defesa, para o Pião de A2, então, o empate se aproxima rapidamente, em vez disso, o Carlsen então, mandou esse Torre E2, defendendo o Pião de A, fica aqui, e o Carlsen, o estilo do Carlsen é esse, tá, ele não tem grande coisa, ele tem uma micro mínima, só que, eu já falei isso em outros vídeos, o camarada não erra, ele não erra, então, o que que acontece? Ah, tá um pouquinho melhor, tá, beleza, se você jogar, e ele, além de não errar, ele tá sempre jogando pra ganhar, ele vai jogar, ele vai te torturar, então, se você jogar 70, 80 lances corretos, parabéns, você conseguiu empatar, certo, jogou aí 80 lances do computador, preciso, se você comete um deslize, ele se aproveita, certo, e ele, entre aspas, joga com o seu psicológico, ele vai, prova ali, prova aculá, vem, tá, tá, e às vezes o cidadão quebra, ante essa pressão, ok, e não é isso, tá aqui, o Eldévis vai demorar muito pra cometer qualquer erro, ele vai jogando muito bem, ele defende lá, sólido, passa o cavalo, o calço, né, dá uma ciscadinha ali, cisca ali, ou ali, Voltec, era Voltec, voltava, tá, eles, por exemplo, não pode se animar demais, daqui a pouco o peão de ideia começa a disparar, e aí eu quero ver quem, que vai jogar pra ganhar, mas ele não é bobo nem nada, muito pelo contrário, então ele mandou esse aqui, voltou, aí avançou, atacou o peão de A, defendeu o peão de A, aí, sempre muito próximo, tá quase simplificando tudo, por exemplo, se trocar o peão de A pelo peão de D, aí nem Magnus Carlsen vai fazer milagre, acho que nem Carlsen vai jogar mais pra ganhar isso aí, tá, mas ainda não consegue, ele vem aqui, aí ele avança, vai aqui, ciscando um pouco mais, ah, e agora, realmente, tá, dama é 5, vai trocar as damas, Carlsen joga esse bispo F1, dama é F4, agora, o que faria um enxadrista convencional, tomaria de torre, você não vai tomar de peão, ficar com peões dobrados, isolados, escambau, né, então toma de torre, agora, por exemplo, rei F8, seguido de rei E7, rei D6, esse peão aqui, daqui a pouco ele, né, deixa de ser uma fraqueza, e se transforma em uma fortaleza, cuidado, tá, mas tudo bem, depois de bispo B5, por exemplo, nós temos aqui uma grande tendência de empate, essa que é a verdade, mas o Carlsen tomou de peão, é um lance interessante, cisca aqui, cria algumas ideias, e aqui, como eu disse, o jogador, submetido a uma tremenda pressão psicológica, e ter que defender a partida inteira, por menor que seja a sua desvantagem, pode quebrar, e é o que vai acontecer agora, é o Debs está quase conseguindo um empate, na ânsia de forçar os acontecimentos, ele comete uma sequência de imprecisões, que vai culminar com um erro tático, né, mas começa aqui, esse lance eu já não gostei, ele poderia ter feito, por exemplo, um lance como o G6 mesmo, para evitar o F5, e continua com o planinho dele, de trazer o rei, certo, nunca se afobe, ok, quando você está aí, sempre é bom dar conselho, para a partida dos outros, mas é isso, cavalo C5, e joga aqui, tá, evidentemente, mais fácil aqui, com o meu ar-condicionado 23 graus, cafezinho, tranquilo, né, dar conselho das partidas dos outros, bom, em vez disso, ele joga D4, com, é, esse lance foi baseado em um erro de cálculo, essa é a verdade, ele sacrifica o peão, mas ele joga esse aqui, ataca o peão de A4, e bispo B5, e aqui é que tá, bom, o melhor lance, objetivamente, continua sendo alguma coisa como G6, evita aí os avanços, prepara de novo para trazer o rei, mas agora você já está com o peão a menos, já, né, é perigosa a posição, ainda que o computador não diga que seja uma grande vantagem, mesmo assim, tá, mas agora você já tá em perigos, em vez disso, mandou bispo B3, que obviamente, era a ideia dele, por isso que ele entregou o peão de D, ele queria forçar os acontecimentos, e agora ele perde, lamentavelmente, a final, claro, estava na torcida para o nosso grande mestre, conseguir pelo menos um, arrancar um empatezinho aí, mas não rolou, porque aqui ele levou torre de 8, cheque, e H7, aqui vem o lance cruel, você, que está aí, esperando aquele momento em que pode, treinar o seu cálculo, ou a sua tática, pode aproveitar agora, qual que é o lance que ganha para as brancas, e é isso, simplesmente, torre B8, esse é o lance que o Felipe não viu, ataca o cavalo, e agora, se cavalo tomar 4, bispo D3 cheque, libera para tomar o bispo de B3, e se bispo tomar 4, o mesmo chequinho, bispo D3, seguido de torre, toma B6, e as brancas ganham, por essa razão, ele perde uma peça depois de torre B8, e naturalmente, aqui, ele abandonou, qualidade, mas é pior ainda, se jogar um lance como torre, toma B5, tá, então veja só, típica partida do Kalsen, quase nada de vantagem, mas ele vai, se isca, né, melhora aqui, melhora ali, não comete nenhum erro, tanto que, vou dizer aqui, a precisão, do Kalsen nessa partida, foi de, 97.4%, de acordo com os parâmetros, aqui, do chess.com, significativa a precisão, mas olha a precisão do Eldebs, 93.8%, também jogou muito bem, só errou no finalzinho, mas, quando se joga com o campeão mundial, e um dos melhores em xadristas da história, um erro é fatal, simplesmente isso, é uma pena, que ele está, nos deixando como campeão mundial, mas certamente, continuará, por muitos anos, nos divertindo, em outros torneios, mesmo que não seja, o título máximo do xadrez, é isso, espero que você tenha gostado, e se gostou, não se esqueça de, deixar o like maroto, e fazer parte aí, se inscrever, nos canais do chess.com, em português, é isso, um abraço, e até a próxima.